Boa tarde, minha gente. Olha isso aqui de novo. Agora é verdade. O pessoal vai ver muitas vezes a gente tá aqui, né? Muitos dias, viu, gente? Muitos dias. Se prepara aí, muitos dias mesmo. Eita, meu povo, tamo aqui de volta. A gente já tá nessa parede aqui da frente, né? É a parede da frente da casa aqui. É. Quando eu botar mais umas duas, deixa eu ver. Uma, duas, três, quatro, cinco. Já fica na altura da janela, né? É. Se for fazer a janela desse lado aqui. É. E vai ter que ser aqui mesmo, porque aqui pega mais vento. É, eu quero que bote uma janelona aí. Qualquer coisa, se for coisa que entra chuva, eu faço uma alpentezinha aqui, uma puxada. Ou na frente da janela, ou tudo logo. É, é. Depois nós vamos ver como é que fica. É verdade, gente. E vamos botar quente, pra ver se essa casa sai um dia. Mas começou... Essa casa tá meio atrasada, né? Começou ter que sair, né? É, sim. E aqui não tem muito vexame, que nem eu já falei. E devagarzinho a gente vai construir. Mais um pouquinho a gente chega lá, se Deus quiser, gente. O Dennis era pra vir hoje, mas o Dennis... Oi, chupou aqui. Ele foi caldo da moto. Ele levou uma queda, caldo da moto, o bichinho Dennis. Aí não teve condição dele vir, não. O machado dava até ligar, né? Pra lá, pra saber dele, nego. É. Vou tentar, né? Aqui podia também, gente, ser o peito na porta da frente, né? Pra porta da frente ser a entrada aqui. Mas a gente pensou que é muito frio, muito vento, né? É. A gente achou melhor fazer daquele lado de lá e botar uma janela aqui. Bota uma janela aqui e faz a entrada ali, porque fica no alpente ali, né? A puxada grande. A puxada larga que tem. É. A casa vai ser mais larga essa parte aberta do que a mesma casa, né? É verdade. Aqui tem três e trinta, lá tem três e setenta. É verdade. Aí vai ficar bom. Deixa eu pegar aqui uma batinha pra botar aqui. Deus quiser, hein? Veja a hora. Minha casinha, minha mini casa tá pronta. Deus quiser, meu Deus, logo lá gostamos com ela construída pra gente passar uns dias aqui. Vou continuar essa daqui, nega, porque essa já fica na altura certa dela, né? É, tá bom. É que a dali só vai ser resfiada, que é pra ficar. É. Tem que dar um banquinho pra ele sentar. É, tem uma meia paredezinha só ali no alpente, né? É. Ainda tá construindo logo tudo. Tá construindo logo tudo, que já vai ficando pronto. Já vai deixar o alpente por outro, né? Mas mozinho quer fazer tudo assim. O negócio é, o prumo tá aí, tô pisando por cima, bota ele lá em cima, porque pode ser que preste. É, o prumo vai passar aqui, ó. É, essa parede aqui. É bom pegar ele e botar aí em cima logo. Já deixei aqui pra isso, pra botar o prumo nesse canto aí. Pronto, deixa eu carregar uns tijolinhos agora, né? Olha, minha gente, tem uma técnica simples, bem facinho, porque pra suspender essa linha pra aqui, ó. Pra fazer esse pedaço de parede, aí não tem como botar. Prega que a linha vem direto, né? É. Aí a gente faz assim, ó. Pega um pedaço dele, ó. Do papel de cimento. Se é pegar, vesti-la aqui assim, ó. Levantar o truque que a gente quer aqui. Pronto, tá aqui certinho, né? Aí pegamos um pouquinho de massa e coloca aqui. Tá levantada a linha. Poxa, essa é interessante, né, nego? É. Pois é mesmo, tá vendo? Pra levantar a linha assim, tem que ser assim. É, bom demais, hein? Que foi que ensinou a vocês isso aí? Foi você que sou boa ou ensinou? Foi esse cão, um pedeiro que me ensinou isso aí. Francisco, não é nome dele, né? É. A gente chama de chicão porque ele é bem alto. Sim. Tá vendo? Pois é, a técnica boa, essa daí, né? Essa é simples mesmo. Mas o pedido já conhece essa técnica. Mas tem desde que ele não sabe. Aí aprende. É verdade. Eu vou lá cuidar da minha massa, que hoje eu sou açaivente, gente. Mais uma vez, hein? Vou trazer massa, né, nego? Porque hoje eu tô só aqui. Hoje eu e Marcelino, sozinha. Hoje não vem ninguém. Nem Letícia, nem ninguém. Nem Jayane. Olha. Já me ficaram lá ocupadas pra nos fazer. Aí me sou eu, eu já mexo nesse daqui, ó. É. E agora eu vou mexer aqui dali, aquele pequenininho ali, ó. Agora eu vou levar logo massa pra bozinha lá. Daqui a pouco eu venho. Olha, gente, mexi mais um traçozinho de massa. Nossa, tem um monte aqui, ó. Eu mexo três baldes só daquele e meio de cimento. E olha daqui, gente. Olha a janela ali na frente já. Olha a casa se formando. Olha a janela já ficando. Olha, gente, daqui pra cá vai ser a janela. Fica aqui assim, porque aqui é bonita aqui. Fica, eu vou mostrar, hein? Ela tá bem alta aqui. Olha, já dá pra ficar aqui, gente, na janela aqui. Olha ela aqui pra baixo. Vai subir mais ela ainda, né? Oi. Ainda vai subir assim, aqui vai ficar baixa, mostrar aí, hein? Não, depois daqui a gente pode botar mais uma piada. É, se quiser, né? Eu tô aqui lá de baixo, a pessoa não tem noção, não. É. Eu vou deixar daí, cara, sabe. É, eu acho que vai precisar, Miki, a sapata daqui, ó. A sapata daqui, né? Aí daqui pra cá tem o quê? Um metro, um metro e pouco, né? Pra cima. Depois. É de pôr a janela. E de novo, vai passar de andame logo, logo, viu? Vai. Essa parte aí já. Ele vai parar e vai começar aqui dentro, né? É. Quando eu terminar nessa altura aqui, já vou trazer uma taba. É. Eu boto em cima de um cabaletezinho, eu boto uns pauzinhos e faço um andame, né? Uhum. Eu boto em cima de um cabaletezinho, porque aqui eu boto em cima de um manhã. É verdade, tá bom. Aí tem que ir pra começar essa parte baixa agora, né? Começa logo lá pra cá, né? Ou vai passar aqui logo a parede? Melhor começar lá pra cá, né? É bom, mãe. É bom, mãe. É, bota aí. Eu vou colocar de balde em balde ali. Enrola a linha aí. Já comecei as paredes de dentro agora, né, gente? A dali já tá no ponto de botar andame. Essa dali não sobe mais, que é a parte da área. Vai ser toda daquela altura. Assim. Só vai subir a do fundo lá, que é pra parar o sol. Bom, você sempre fala que eu mando pra cama pra lá, porque o trocão tá um padrão, né? É. Aí aqui eu vou fazer essa parede direto, já deixando aquela entrada ali do quarto. Depois é que eu faço o banheiro aí, na frente. Na frente. Agora o vinho tá trouxendo aqui, viu? Vai ter milho, vai ter milho. Vai ter milho. Vai ter milho. Eita, esse aqui tá quebrado. Aqui. Eita, nego, a porta, deixou essa porta não, não foi? Eita, esqueci. A porta, nego. Tô me lembrando agora, tá passando direto, já ficou alto, não foi? Não, eu tenho que tirar. A porta da entrada, né? Tirar cinco tijolos aqui, é um metro, né? A porta. Cinco tijolos, dois, tem que sair. Tirar a terra, bota aqui? Dois. Eu vou tirar. A terra, nego. Sim, das cabeças, né? Ficou na minha terra. É isso aqui, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Vou tirar essa massa aqui. Deixa daí mesmo, de frente, é, né? Ficou bem mais no meio da cozinha aqui. A casa ali foi construída lá no Marceão, não foi um tempo. A pessoa se passa, né? Se passa. Gostava fazendo uma casa lá no Marceão. Chegou uma pessoa, foi? Chegou um cara cheio de cachaça, mas aí desse aqui é o quarto, aqui é a cozinha, aqui é a sala, aqui é a caixa d'água. Aí quando nós, caixa d'água, que nós foi olhar, nós tinha circulado tudo assim o banheiro. Não deixamos nem a porta. A verxada, todo mundo fazendo gelo. Por que eu passei agora doido, não foi? A verxada, a gente se esquece. Pronto, agora tá certo. Vou pegar um pouco o candalão, um baulhinho, e agora pra baixo já. Fazer a entrada aí. Vai botar a bunda aqui não, vai passar direto. Não, essa aqui vai passar direto. Porra. Aqui vai te... Só a porra, né? Sim. Aqui já é porta esse meio. É. Olha, a parede tá crescendo, gente. Não é legal. Tá ficando bonito. Devagarzinho, devagarzinho, tijolinho, tijolinho. A gente chega lá, se Deus quiser. Uma ajuda de meu, Deus lá de cima. Deus, tá dando força. A coluna aqui tá a mesma. Agora o Marcelinho tá com a cor, já tomou um comprimido, gente, hoje. A coluna não é brincadeira não, viu? O pessoal pensa que é brincadeira, agora seja. Trabalha porque é o jeito, tem que trabalhar porque só em casa, faz a paciência. É. E não aguentar em casa, mas você não era pra trabalhar mais nesse serviço. Liga a tu. Abagacete de coisa que eu já pedi. Por que, né? Ele tem problema sério, gente. Devagarzinho, a gente vai fazendo. Mas é que hoje trabalha, amanhã eu acho que não vem, né? Porque não vai aguentar, né? Assim, tem que ser assim, gente. Às vezes ele vem, às vezes não vem. Né, nego? É. Vai ser melhorzinho amanhã eu venho. Se não, deixa pra vir pra semana. É. Pra ver se toma uma fuga, né? Sim. Agora, quando ela chega naquela posição ali, a alta, a parede deve ficar bom pra gente. Fica mais melhor, né, nego? Pra estar ali. Tá baixa, cara, tá. Sem vergonha. Que moça é minha teimoso também, viu? Quando ele tá em casa, você faz nada, ele fica com uma agonia pequena, né, nego? Pra fazer alguma coisa. Se a pessoa se acomodar, pior. É, agora é mesmo, nego, viu? Tá parado. Aí é que chegam os problemas. Passa a colher ali naquele dali, ó. Olha o capucho onde tá ali. O capucho tá crescendo, viu? Tá. O capucho tá grandão. O capucho é velho goinho. Olha onde ele tá ali, ó. E vamos cuidar, né, gente? Já é mais de 5 horas da tarde, nós ainda estamos aqui. Né, nego? É, nego. É isso que eu fiz muito a massa, né? Ô, nego, que coisa é isso. Né, eu já fiz dois barreninhos, mas eu já tinha feito um com as três, né? É que a avenaria leva pouca massa, né? É, amor. Quando é drobado, é gastar muito. Olha, gente, eu aqui, olhando, gente, o sol, ó, se pondo lá na serra. Olha só que coisa mais linda. Não é? Tem dois quebrados. Minha, amor, deixa eu pegar. Tome, deixa eu pegar ele aqui, Tome. Aqui tem. Vou pegando aqui mesmo. Vou atrancando aqui, vai só passar agora pela porta ali, agora. Vou botar o material aqui. Passou pela porta ali, né? Agora aqui eu vou ter que botar ali. aqui eu vou ter que botar ali. É que a gente já faz subir lá, né? O sol está já se pondo. Nós estamos já indo-se embora também, né, amor? Para casa. Depois vamos tirar um dia para vir aterrar também, né? Cavalhar ali e aterrar logo aqui, né, nego? É. Vou ver quanto a terra ainda está meio azarô, né? Porque senão... Meia úmida. Tá bom. Vai encher de terra até aqui, gente, ainda, ó. Até aqui. Deixa as coisas aqui de cimento, vai encher de terra. A sapato, né? O sol, ó, já está só a claridade lá na serra. Olha como é bonito, com aquela nuvem ao lado, né? O avião também vai passando lá em cima. Olha, no céu. E aí, minha gente, terminei agora, já é cinco e meia. Vamos para casa, amor. Vamos chegar em casa de noitinho, sabe? É verdade, né? Mas foi feito um bocado de serviço hoje, ó. Foi. Aquela parede da frente lá, já deixei a vaga da janela, já deixei a porta ali da entrada da cozinha. Ô, minha gente, olha lá. Já botei essas duas fiadas e essa outra de cima a gente já senti um bocado de tijolo. Quase três fiadas. Tá crescendo devagarzinho, não tá bom? É. Já fiz a cruzeta aqui tudo amarradozinho no prumo e na linha, tudo alinhadozinho para ficar certinho. Verdade. Aí aqui vai subir essas paredes aqui, vai subir tudo porque a cidade vai ser fechada, né? É. Aquele dali não. Aquele dali já está terminado ali e também aquela frente vai ser tudo naquela altura. Assim. É, fazer uma meia parede ali no alpendre, né? Uma meia parede que é ficar no banco para a gente sentar quando fizer o piso, né? É. Aí, ali é mais fácil de fazer. É pouca coisa. E aqui a casa também é pequena. Quando levantar essas paredes do meio aí, que é do banheiro, aí já forma esse quadrado aí e depois já vai para a parte de andame, né? É. Se tiver mais alto. É, semana não sei se eu venho porque estou com a coluna meio ruim. Aí eu... Se eu mais sei melhor venha amanhã ou depois. É, amor. Você vai tomar uma fuga amanhã porque para pegar todos os dias você não aguenta não. Todos os dias eu não aguento não, é. É. Aí eu... Eu doido para fazer essa casa eu sozinho sabe porque agora é segredo para fazer uma casa que eu tenho. É segredo. Deixa eu filmar ali um pouquinho, amor. Aqui a entrada, né? Para eu ver. Fiquei... Eu fiquei em segredo em filmar aqui, ó. Eu vi logo. A entrada, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Não é, gente. Ali, ó. Tem só dois tijolinhos ali na porta, né? É. Ali vai ser o quarto ali, o banheiro, ó. Já está se dividindo, amor. É. Né? Eu deixei ela com mais de metro. E esse lado aqui vai ser aberto tudo aí que é bom. É. Uhum. Vai se ajeitando. A casa vai se ajeitando. Devagarzinho a gente vai ver o que está precisando mais e vamos botando, né? É. Para frente. Verdade. Mas está ficando bacana a casa mesmo. Graças a Deus. Bora lá. Vou comprar mais material que já está se acabando. É. O tijolo tá bom. Para areia também. Vou comprar mais 1500 tijolos. Areia, toro e cimento e tudo, né? É verdade. Aí a gente vai botando isso para frente. É sim. É isso aí, né? O vídeo foi esse. Deixa eu passar para cá, amor. Espero que vocês todos gostem e fiquem todos com Deus. Eu vou ficar com ele, com o meu amor e com a minha família. É verdade, gente. Com todo mundo, né? Graças a Deus. Tchau, minha gente. Um abraço. Tchau, gente. Um abraço a todos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se Deus quiser.